O meu amor é o meu amor, o meu amor é o meu amor O meu amor é o meu amor O meu amor é o meu amor E publicamente fica o meu agradecimento Peço perdão aqui às pessoas que eu desagradei E simplesmente vou me seguir falando do nosso Vasco Com o intuito de defender a nossa instituição Vamos falar muito aí sobre a chegada do Vasco da Gama lá no Uruguai O Ramon Dias não perdeu tempo, o Vasco já tem um jogo, creio, marcado no final de semana Vamos falar também sobre alguns pronunciamentos que aconteceram ontem relativos ao Lúcio Barbosa Que falou sobre a questão de patrocínio e transmissão de TV O senhor da Sars do Vasco disse que teremos novidades Toda a questão envolvendo o Gabriel Peck Que está se discutindo do Vasco da Gama E essa situação do Oreliano Que problema o Vasco arrumou? Daqui a pouco a gente vai falar e vai explicar o porquê desse problema E a gente vai falar aí sobre algumas negociações que estão em curso Hoje em reunião do Vasco da Gama com o Luciano Rodrigues Seleção Uruguaia Que está hoje pegada justamente no mesmo resort onde o Vasco da Gama está A gente vai falar aqui sobre outras manifestações de contrato Ou melhor, de mercado que a gente viu ontem também Perfeito? Então vamos lá pessoal Vamos começar falando aqui sobre a chegada do Vasco lá no Uruguai O Vasco da Gama Chegou na parte da tarde Graças a Deus a viagem deu tudo certo O Vasco já marcou um jogo treino Próximo sábado Este jogo treino que deverá acontecer Contra uma equipe da segunda divisão Lá no Uruguai E é o seguinte O Vasco fica até o dia 22 de janeiro Lá em Puenta del Leste Onde o Vasco fará dois jogos Referente ao torneio Série Rio de la Plata O Vasco vai jogar com a equipe do São Lourenço No dia 18 e no dia 21 O Vasco da Gama também vai jogar contra o Desportivo Maldonado Perfeito E pedir para você, torcedor do Vasco Acreditar Não deixe de acreditar Sabe por quê, meu amigo? Foi feito um investimento muito pesado O Vasco levou cerca de 50 pessoas 50 funcionários aí Entre atletas, comissão técnica, médicos Para essa viagem E não é fácil você ficar aí Praticamente duas semanas Hospedado aí Nesse resort aí O Vasco gastou Um dinheiro bom aí Para investir nessa pré-temporada Algo que não era feito já Há muitos anos No Vasco da Gama Por isso eu estou confiante O Armand Dias vai ter toda a estrutura do mundo Para poder trabalhar Bom, sobre a situação do pronunciamento do Lúcio Barbosa Lúcio Barbosa ontem veio a público Lá na sede da CBF E disse que a gente terá novidades Com relação a patrocinadores no Vasco da Gama Certo, o Vasco que está com alguns espaços em aberto Na sua camisa E ele disse também Que não está descartada A possibilidade do campeonato carioca Ser transmitido em TV aberta O Vasco que já assinou aí Com a Cazé TV Desde que o contrato não seja de exclusividade O Vasco pode sim Efetivamente fazer uso da lei do mandante E colocar os seus jogos em outra plataforma Sem problema nenhum Bom, e sobre a Crefisa Ele disse que ainda não recebeu um comunicado do Pedrinho Mas que a partir do dia 22 Ele sentará com o Pedrinho Para poder saber sobre essa situação da Crefisa Bom, meus amigos Falando agora sobre a situação de saída de jogadores Vamos começar aqui com o Luca Oreliano Meus amigos Que problemaço que o Vasco da Gama arrumou Porque o Vasco fez um investimento De 23 bilhões desse atleta Esse atleta não quer ficar mais aqui no Brasil Certo? E o grande problema é que Nenhum lupe da América do Sul Quer pagar 23 bilhões no Oreliano O Oreliano tem pelo menos aí Quatro propostas da Argentina A melhor proposta foi do Boca Mas o Boca colocou uns jogadores Que não agradaram o Vasco nessa negociação Os outros clubes aí Fazem propostas pro Vasco da Gama De empréstimo com opção de compra Certo? E o Vasco não quer fazer desse jeito Então é um problema Enquanto isso O Oreliano vai integrar aí O time do Vasco da Gama No campeonato carioca Só o Gabriel Peck Parece que a saída do Gabriel Peck Está muito próxima de acontecer O Gabriel Peck Que está com uma delegação pré-olímpica Junto com o Marlon Ropes A serviço da seleção brasileira É uma proposta do Los Angeles Galaxy Ali por 70% dos direitos econômicos Do nosso atleta O Vasco manteria 30% Para poder ganhar aí cerca de O Vasco ganharia cerca de 50 milhões de reais Certo? Então o Vasco ficaria com 30% Para poder negociar numa futura venda O Peck se valorizando Bom, meus amigos Agora a gente vai falar sobre essa situação aí De reforço Porque hoje deverá ser um dia aí Muito, muito especial para o Vasco O Vasco já trouxe o João Vitor Trouxe o Robert de Rores A janela abre amanhã Tá? Então é o seguinte A gente ontem tomou conhecimento Através do jornalista Emerson Rocha Do canal Atenção Vascaínos O empresário André Puri Que está ajudando aí A montar o time do Vasco O empresário do Bedell Do Ramon Dias Ele simplesmente ofereceu aí O Vitor Luiz Aquele que passou pelo Palmeiras Passou pelo Botafogo Pelo Ceará Pelo Curitiba Lateral Esquerdo O Vasco da Gama O nome não agradou O Alexandre Marcos E também o Ramon Dias E o Vasco descartou Essa negociação Ontem de noite O quebrou As redes sociais Foi o fato De Davi Perães Ter sido oferecido Por Vasco da Gama A gente sabe Que o Perães Teve alguns Acritos Com o Alexandre Marcos Lá Na equipe Do Atlético Paranaense Agora O empresário Sendo sabedor Aí Que o Alexandre Marcos Hoje É o homem forte Do futebol do Vasco Também não teria Oferecido O jogador A toa Sem que essa situação Não tivesse sido resolvida Então o jogador Foi oferecido A princípio Não tem Ali Negociação Em curso Tá Mas foi oferecido Ao Vasco E hoje Tá A gente deve Ter aí Um desfecho Da situação Do Luciano Jogador do Líber Do Uruguai A seleção Sub-23 Olímpica Do Uruguai Está fazendo estadia Lá no Solanas Também No resort E o seguinte Hoje O próprio Jogador Está lá Também Se concentrando Com a seleção Uruguai A gente Deve ter o desfecho Dessa situação Internamente Tá Há Uma certa Segurança Que essa Negociação Será sacramentada E por um valor Muito abaixo Daquilo que foi Especulado Lá na imprensa Uruguai Esse jogador Que chega Aqui no Vasco Da Gama Se concretizando A negociação Para poder Ser titular E é uma Contratação De respeito Por se tratar De um jogador Que foi Campeão Mundial Pela seleção Uruguai Tende muito A se valorizar Aí nas Olimpíadas 777 Já deu A val Para contratar Isso Que era Mais difícil E Tudo Deverá Acontecer Da melhor Maneira possível A gente sabe Que o Vasco Também negocia Aí com a Aravenda Então vamos Aguardar Toda essa Situação Agradeço Pela sua Atenção Vasco Neles A verdade Prevalecerá E obrigado Pelo fato De a gente ter Conseguido Chegar A nossa Meta De 100 mil Inscritos Obrigado Obrigado